Pessoal, vamos falar sobre o caso da Clara Castanho, uma atriz que foi estuprada e optou, ao invés de fazer o aborto que ela teria direito, ela optou por ter o bebê e entregar a adoção. Uma decisão que eu acho perfeita. Mas teve um monte de aspectos associados a isso daí que estão sendo explorados e que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui. Pelo menos três pontos que eu acho muito importantes. Essas notícias foram sugeridas por Catarina Venenosa, Escalou a Loba e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o caso dela é fácil de entender. Ela é uma atriz muito conhecida. Eu confesso para vocês que eu não conheço ela, mas eu também não assisto muita televisão, então é provável que a falha seja minha aqui. O fato é que ela foi estuprada e não descobriu. Ela reclamou, fez o boletim de ocorrência, coisa e tal, do estupro e coisa e tal, mas ela não percebeu que ela engravidou nesse estupro. E só percebeu isso quando ela já estava com vários meses de gestação, já estava próximo da época, já estava próximo do momento do parto. E daí ela poderia fazer o aborto, é a mesma história daquela menina de 11 anos que a gente falou há pouco tempo, mas ela podia fazer o aborto, mas ela podia também ter a criança e entregar para a adoção. E a Clara Castanho, ela teve essa visão, eu considero, muito mais ética, muito mais moral, de ao invés de fazer o aborto, que ela tinha direito por lei, ela optou por ter a criança e entregar para a adoção. Eu acho perfeitamente válido isso. Eu não entendo porque tem gente criticando ela por essa medida. Ah, entregou o filho para a adoção. Gente, isso é direito de todo mundo. Isso aí é uma coisa realmente, é muito melhor uma outra família que está buscando uma criança, ter essa criança para criar num lar que queira aquela criança, do que ela criar essa criança, sendo que a criança vai ser para sempre, para ela, uma lembrança do estupro que ela sofreu, da violência que ela sofreu. Faz todo sentido do mundo ela entregar para a adoção. Não entendo quem está criticando ela. Do meu ponto de vista, a nota para ela é 10 nessa decisão que ela tomou. É isso mesmo que ela tinha que fazer. Enfim, o que a gente pode tomar disso daí? A primeira coisa é a comparação com o caso daquela menina de 11 anos que estava numa situação similar. da mesma forma que ela, quando a menina descobriu, ela já sabia que estava grávida, mas quando resolveu fazer o aborto, já estava num ponto avançado da gravidez. E toda a discussão, naquele caso da menina lá de 12 anos, era justamente entre a alternativa de ter a criança e entregar para a adoção, ao invés de fazer o aborto. Porque já estava, a criança lá de 11 anos, já estava com 30 semanas. 30 semanas já é perfeitamente viável o bebê que nasce. É lógico, tem que ficar ali naquela incubadora infantil e coisa e tal. Ainda tem todo um trabalho para manter a vida da criança. Mas é viável, está cheio de gente por aí que nasceu de 30 semanas. Não é uma coisa muito complicada no final das contas. Então, no caso dela, foi alguma coisa similar, ela também já estava avançada na gravidez e ela decidiu manter a criança, ter a criança e entregar para a adoção. Até aí tudo ok. Qual é o ponto que eles estão levantando aqui? O que teve de comum nesses dois casos? Foi a insistência da equipe médica, da justiça e coisa e tal, para a mulher ter a criança. E nisso daí, eu acho que não tem absolutamente nada de errado. É fato, a lei brasileira dá esse direito à mulher de, se ela foi estuprada, engravidou nesse estupro, ela tem o direito de abortar a criança. Eu consigo entender por que realmente para a mulher é uma violência, um absurdo ela carregar o filho daquela pessoa que estuprou ela. Mas eu consigo entender também o lado do pessoal da justiça, o lado do médico, o lado da enfermeira, que é, ninguém quer matar uma criança. É uma coisa dolorida, é uma coisa que, se você acredita em um outro plano aí, coisa e tal, você pode achar que isso até vai manchar a sua alma aí, o seu karma, ou seja lá como você chama essa visão. Enfim, é algo que as pessoas não querem fazer, mesmo independente de qualquer aspecto transcendental, é uma coisa ruim você fazer um aborto, você sabe que está tirando uma vida ali. Enfim, o Brasil é um país muito católico, é um país nesse aspecto, na questão do aborto, que tem uma posição muito clara, contrária ao aborto. Então, apesar do aborto, em caso de estupro, ser legal e muita gente considerar também válido, é lógico que se você tiver a opção da criança nascer e ser entregue à adoção, é muito melhor esse tipo de coisa. Então, o primeiro ponto dessa história toda é, a Clara Castanho, ela está nota 10, ela fez tudo certo, não tenho o que criticar nesse aspecto aí. Segundo ponto, os enfermeiros e médicos que tentaram convencer ela a ter a criança e coisa e tal, eu não vejo problema também. É lógico, se negarem a ela o aborto, como isso é um direito que ela tem, seria um problema sério. É isso que a esquerda está querendo colocar, está querendo colocar como se o aborto no Brasil fosse meio que proibido por fatores culturais. Os médicos, enfermeiros e juízes tentam evitar o aborto por outros caminhos aí legítimos e assim, geram violência contra a mulher. E a gente vai falar sobre isso no finalzinho do vídeo, que eu vou fazer uma conclusão sobre isso, que eu achei muito interessante no final das contas. Mas o fato é isso, as pessoas têm as opiniões delas sobre o assunto. Da mesma forma que eu concordo que é uma violência você obrigar a mulher a manter o filho de um estupro, embora ela tenha direito, por lei, de fazer esse aborto, da mesma forma é um absurdo você obrigar um médico a fazer um aborto contra a convicção religiosa ou transcendental dele, seja lá qual for. Então, não vejo nada de errado nisso daí. O terceiro aspecto que a gente tem a falar sobre essa coisa é a questão da privacidade dela. A Clara Castanho foi certamente vítima de um ataque de privacidade muito sério. Toda essa história pra ela era pra ser mantida em sigilo, e ela tinha direito a esse sigilo. Foi uma violência que aconteceu com ela. Ela é vítima nessa história. Então, eu sinceramente não entendo as pessoas que estão falando assim, ah, mas ela entregou pra adoção, tinha que cuidar. Gente, ela tinha que entregar pra adoção mesmo. Como é que ela ia cuidar uma criança que ela, pra sempre olhar pra aquela criança e lembrar da violência que ela sofreu, é muito melhor pra essa criança ser criada pra uma outra família que queira, de fato, um filho, que não tenha essa bagagem do estupro. Então, assim, acho que a Clara Castanho trata 10 nessa história. Agora, o médico ou enfermeira que vazou essa informação, aí é outra história. Realmente, isso aí é uma quebra de contrato, é uma quebra de privacidade. Ela já falou que vai processar e coisa e tal. Parece que ela foi vítima de chantagem que houve enfermeira, segundo diz aqui, que houve enfermeira que ameaçou ela, falou que queria dinheiro pra não contar a história, e ela se negou e, de fato, a pessoa foi... Porque isso tudo aqui aconteceu faz pouco tempo, tá, gente? Isso não é coisa antiga, não. Isso aconteceu há poucos dias aí. Então, e essa enfermeira teria falado a história, contado lá pro Léo Dias, pra não sei mais quem, pra um monte de revista de fofoca, e daí que vazou a coisa toda, ela acabou vindo a público e confirmando toda a história, porque já havia vazado isso daí. Agora, foi mais uma violência contra ela. É uma pena isso. É algo que realmente ela não merecia, porque ela tomou a decisão mais correta possível de todas. Ela merecia ter, no mínimo, a privacidade dela preservada, a carreira dela ficar imune a esse tipo de exposição indevida. Então, no final das contas, a enfermeira que falou isso, parece que foi enfermeira, não se sabe, vai ter investigação, eles vão identificar exatamente quem foi que vazou a história, mas eu espero, sinceramente, que a pessoa seja punida. Isso é uma quebra de contrato óbvia e, além de ser uma chantagem, né? Enfim, agora, um ponto que eu quero levantar pra vocês aqui é que existe um ponto extremamente positivo nessa discussão toda sobre aborto e eu espero que a mídia continue falando muito disso, porque o que que tá acontecendo com essa história toda, né? A mídia esquerdista, progressista brasileira, tá querendo vender a ideia de que aborto é uma coisa positiva e estão usando qual situação pra vender essa ideia? Ah, mulheres que foram estupradas e não conseguem fazer o aborto no Brasil, olha só, são duplamente vítimas e coisa e tal. E eu tenho certeza que a maior parte do povo brasileiro concorda que vítimas de estupro teriam direito a isso e coisa e tal, e que essas pessoas que, tanto a menina de 11 anos quanto a Clara, que foram convencidas a manter a gravidez, né? Pelo menos tentaram convencer a manter a gravidez, no caso da menina de 11 anos, é porque a gravidez já tava avançada, o feto já tava próximo a nascer. Então, nesse caso, realmente, não tem porquê não ter a criança e entregar pra adoção. É basicamente o mesmo esforço que vai ter de um aborto, né? E o que que eu tô querendo dizer aqui? O problema todo é o seguinte, os progressistas aqui no Brasil estão achando que estão fazendo uma grande vantagem discutindo esse assunto de aborto agora, falando sobre isso e não, e brigando, tentando colocar a juíza lá do caso da menina de 11 anos como se fosse bolsonarista, e não sei o que lá, que esse pessoal a favor da vida católico é terrível, tem que ter aborto mesmo, o pessoal deve estar meio mordido também com a decisão da Suprema Corte americana. Então, os progressistas do Brasil estão falando sobre esse tema de aborto o tempo todo. Isso é ótimo pra Bolsonaro. Isso é excelente pra Bolsonaro. Vamos torcer pra esse assunto ficar na mídia por muito tempo, a mídia continuar discutindo esse assunto, porque eu tenho certeza absoluta que não importa o grau de argumentação que a esquerda progressista coloque, o grosso do povo brasileiro vai continuar pensando da mesma forma, sendo contrário ao aborto, e daí vai ficar muito fácil pra Bolsonaro expor a diferença de opinião dele pra Lula nesse tema. O Lula parou de falar nesse tema, porque deram o toque pra ele, é roubada falar isso, mas a gravação, meu amigo, existe, todo mundo sabe a posição da esquerda, todo mundo sabe a posição dos progressistas, e todo mundo sabe, portanto, a posição do Lula nesse tema. Então, quanto mais esse tema aborto for discutido agora, entre agora e eleição, melhor. Vamos torcer pra continuar esse conjunto aí de notícias sobre aborto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.